A lei do catranco vai sair. Seus planos falharam, Úrsula da Pequena Sereia. Coitado, ele não sabe de nada. A denúncia contra você já foi apresentada. Nos vemos nos tribunais. Sempre quis falar essa frase. E aí é bom, a gente até fazer uma listinha já, né? Ih, brodagem, tá de bobeira aí, né? Eu já até fiz a minha. Jorge, já fez? Maravilha, deixa eu ver aqui, ó. Cheilinha, rosca quente. Flavinha, pé de sapo. Jesse... É melhor essa lista ficar com as coisas de sigilo, porque eu sou um cavaleiro, né? Não, mas que Jesse é esse? É a Jesse Mara, Jesse Mara, Jesse Mara lá do posto de gasolina de Paracambi, tu não conhece nada. É a Vena aí, Ferdinando. Aí, ó, teus parceiro tá querendo o quê? Se vai juntar o quê? Vai lá pra ele, Checa. A nóis. A nóis. Aqui, ó. Michael e Lacrae viraram falcianes agora. É golpe. Não, 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 é nada de golpe, não. Não, não, a gente só tá, entre aspas, se precavendo pro futuro. Me dá essa lista, agora. E se meu nome não tiver nessa lista, eu vou ficar satiada.